O que é isso? Oi pessoal, tudo bem? Quando a deusa Kali surgiu, pôde-se ver nela todos sinais auspiciosos de vitória. Sua beleza era algo sem igual. A cor negra de seu corpo criava ciúmes das mais belas mulheres do universo. Imediatamente, ao ver os dois demônios ali, num relance, ela puxou uma espada e logo se viu que a cabeça deles estava rolando no chão, como se fosse um coco maduro que acabara de cair. Quando Shumba viu o que ela tinha feito, ele ordenou que todos os Asuras no campo de batalha fossem seu encalço. Mas da mesma forma que uma fogueira acesa, vários insetos mergulham para a morte, todos aqueles exércitos logo encontraram seu fim. Kali e Durga soltaram um monstruoso rugido e saíram ao encontro deles. Elas reforçadas pelos seus poderes femininos divinos fizeram com que os três mundos tremessem. Semideuses como Brahma, Shiva, Shanda e Indra ficaram boquiabertos com o poder da deusa. Todos os soldados foram perdendo as suas cabeças e aquele local de batalha parecia um mar de sangue. Mas milhares de assistentes de Kali, chamadas pichacas, tomavam todo aquele sangue antes que ele caísse no solo. Ela pulverizava e esmagava milhares de soldados inimigos. O grande demônio Shumba, vendo seu exército sendo dizimado, foi à frente do campo de batalha com sua carruagem. Ele tinha a benção que qualquer gota de sangue que caísse em seu corpo, surgiria um novo Asura totalmente revigorado. A deusa Durga atacou com muita vontade. E cada vez que as espadas se tocavam, ouvia-se um som ensurdecedor. Após uma feroz luta, ela finalmente decepou a sua cabeça e os semideuses começaram a glorificá-la. No entanto, as várias gotas de sangue que saíram de seu corpo morto criaram um grande exército. Durga, muito irritada, manifesta uma grande quantidade de mãos e sai pelo campo de batalha decepando a cabeça de todos daquele exército. Mas, como na vez anterior, de centenas chegou a milhares de guerreiros demoníacos naquele campo de batalha. Foi então que a deusa Kali pediu permissão e entrou no campo de batalha e ela portava um colar de cabeças decepadas em seu pescoço. Assim como a deusa Durga fez anteriormente, decepou milhares de cabeças que ali estavam. No entanto, ela, a deusa Kali, juntamente com suas amigas pichacas, começaram a beber o sangue de todos aqueles corpos sem vida. E se caso algum estivesse vivo, seu corpo sem sangue parecia uma fruta seca ao ficar no sol por muito tempo. Todos os semideuses ficaram em êxtase ao ver o que acabara de acontecer. Eles começaram a dançar e sua alegria não tinha limites. Depois, eles puderam presenciar a vitória do bem sobre o mal e começaram a dar milhares de bênçãos àquela nova deusa que tinha se manifestado de Durga. Essa história simboliza a destruição de nossos inimigos internos por uma natureza superior. Os demônios são o nosso orgulho, paixão, inércia, frustração e ego materialista que impedem o nosso progresso. A deusa, como a nossa guia divina interior, vai incansavelmente incitando a nós a níveis mais elevados de autorealização, para que possamos finalmente experimentar a felicidade de nossa verdadeira natureza divina.